É que já faz tempo que eu não tenho tempo Tudo muda aqui dentro Sei que me arrependo quando olho pra dentro E vejo meus sentimentos E a vida passa Pois é, Bú! Olha o Flair, mata esse cara no Té! Mata esse cara no Té! Pois é, Bú! Olha o Flair, mata esse cara no Té! Mata esse cara no Té! Esse é o do Flair, não tem pro CD Olha só meu mano, sua rima dá tédio Esse é o do Flair, não tem pro CD Mó cara de boy, é o do Flair, do Flair Olha só meu mano, eu vou sem grano nessa vida Eu falei de pro CD Esse é o do Flair, eu do prédio Com certeza não manja do R.A.B Você falou que a rima deixa no tédio Do Flair, do Flair, sabe que você precisa de remédio Até porque eu faço hip hop pra salvar a vida E pensa em pular do prédio Sinceramente mano, sabe que eu tenho dom Até porque eu sou do Flair, esse aqui é o Medina Pra emiss Medina, hoje vai ser Megalodon Só que eu vou explanar uma fita Mano, você só quer like Fez poesia, zoava o cara Fez poesia por causa de hype Mano, não, não, não Quero que se foda e eu te mato na moral Medina que manda rima, sabe mano Que ele te assassina e você é um pau no cú Não manda bem no instrumental Eu zoava o cara, meu mano Sinceramente tudo sabe que agora eu já espero Você abraçava, eu zoava E dele eu arranquei o sorriso mais sincero Você fica quieto meu rapaz, você sabe que rima é beleza Porque eu me considero como herói Porque eu tiro as outras da tristeza Falando sobre a tristeza Ai que mentira do caralho, mano Você que zoava geral Uh, mano na hora da batalha Você fala pra caralho Essa é a sua moral Truta, você fica arrastando Você falou que tirou o sincero Só que você é falta pra caralho Eu tô falando a verdade Minha rima, mano Assim encerro É, eu zoava geral Sinceramente truta sabe que eu explicava Aê, todo mundo que eu já zoei Me desculpa, eu não sabia como essa porra machucava Então você pega essa parada Sinceramente sabe que agora eu tenho essência Realmente eu zoava geral Mas hoje sim eu prezo por todo mundo e a aparência Uh, uh, uh E aí rapaziada E aí rapaziada Ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Medina Uh, uh Diferentemente barulhos para as rimas de Dupre Uh, uh Duprema zero Chega a moto e GDK Uh, uh, uh Vai esse cara no trap Ei, 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 ei Pode puxar De novo? Por favor E aí família Vem na vibe do nosso parceiro, certo? Mata-se cara no trap Ei, 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 ei Mata-se cara no trap Ei, 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 ei Mata-se cara no trap Ei, 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 ei Que daqui a pouco eu tô em Portugal ou na Europa Fala o que é BVI Uh, fala o que é DDI Tá ligado que eu sou de SP Esse é o momento Mas você vem com seu DDI Otário Eu tô no freestyle Então é 0800 Sabe o que te apanha? Mano, você não ganha Tá ligado que você perante a mim Tomou telefone e passou vergonha Não tomei telefone Faço uma rima eu esbanjo Na verdade então agora eu sou UFC Te bato no gancho, entendeu? Mano, agora que eu te faço a rima na improvisação Não é gancho que eu tô na capital Mas não rima o paraú capitão Tá ligado mano, eu falo assim Tá ligado que você vai apanhar mano Hoje pra mim Mano, tá ligado que você apanha Não faz mano pro capitão Mas sabe que no dia da eleição Você saiu com a porrinha da linha na mão? Não, não, não improvisava Só que 17 era o único bairro que você colava Cala a boca Faço a rima agora que eu improviso Mas não, agora que eu faço a minha rima Até arrancar um sorriso Mano, tá ligado você sabe que eu vim do gueto Mano, e a rima é sincera Como que eu sou colava na 17 otário E o Marconi baile de favela Mano, tá ligado o que você dá na lata Mano, eu na Marconi já vou de ciclone E elas bolam essa placa Muito obrigado pelas palmas Corne de rimas Quem gostou das rimas de mota faz muito barulho Diferentemente barulhos para as rimas de GDK Pra confirmar a mota GDK Viva Puxa Ficou